Olha, lanceiros lá foi, como eu te disse, foi um horror, né, porque eu já não gosto muito, assim, de lembrar que eu fui lá, porque foi a minha primeira experiência, que eu nunca passei por isso. Já tive em outras ocupações, assim, tudo, sabe, mas esse aí foi muito frustrante. A única coisa, assim, que eu me lembro mesmo foi da polícia entrando lá, largando aqueles gases, spray de pimenta e falando, assim, que a gente tinha que sair, que a gente tinha perdido a luta, sabe, e aí eu, assim, não sabendo o que eu ia fazer com as minhas coisas. A gente passava, debochavam das nossas coisas, diziam que era lixo, que depois dali eles iam tomar a cerveja deles, que não estavam nem aí para onde que a gente ia. Foi bem ruim sair, assim, de um lugar onde a gente já estava há um ano e sete meses, porque as nossas coisas já eram bem na nossa casa e ter que sair, simplesmente aceitar e sair, senão a gente já era preso, né. Eu estava, assim, muito com muito medo mesmo do que eles podiam fazer com quem estava lá dentro. E os policiais ali, aquelas armas, qualquer gesto errado que a gente fosse fazer, pelo que poderia ter dado, né, vai ser coisa até pior, porque igual foi pior. O jeito que eles chegaram lá foi pior, sabe, foi muito pior. E o medo que está agora de acontecer a mesma coisa, né. E mesmo que a gente tenha que sair, a gente vai fazer de novo, porque não tem explicação para o que eles fazem, sabe. Um prédio que estava abandonado, sujo, entrega os bichos, a gente vem aqui, a gente deu vida para ele, assim como no outro. Tem crianças brincando, tem um cantinho da minha filha, que ela adora ficar ali vendo os desenhos, as fotos. E eles vão de novo tirar, querer tirar a gente daqui para deixar tudo vazio de novo. E eu não vou, não vou deixar. Eu vou tentar lutar até o último para que isso não aconteça. E se acontecer, eu vou de novo para outro lugar e vou fazer a mesma coisa. E hoje não é só pelos meus irmãos, como era antes, ou pela minha mãe, ou pela minha família, agora é por ela. E ela está, desde que ela nasceu, a gente está na ocupação. A gente estava lá na antiga lanceira, depois vinha para cá junto com eles. A gente estava lá na antiga lanceira, depois vinha para cá junto com eles. A Isa pegar e assinar um papel, acho que ela não tem filho, acho que ela não tem família, acho que ela não tem nada. O governo, os policiais, o dono do prédio, eles estão um pouco se lixando se uma bebê de três meses vai ficar na rua. É que nem amanhã, amanhã a gente não sabe, assim, como é que eles vão vir, como é que eles vão, né, de novo, o pessoal da lanceira. Nós não sabemos por onde a gente vai. As nossas coisas que vamos botar num galpão, mas aí a família vai para onde. Como é que a senhora pensaria que foi o seu dia amanhã? Ai, o dia amanhã seria assim, ó, se a gente se dissesse assim, ó, achamos, arrumamos um lugar para vocês ficarem por um tempo assim, ó, indeterminado. Que fosse que nem o dia 24 do ano passado, 24 de maio, mais uma vitória. E eu tenho fé que vai ser. E se não for, a gente não vai desistir. Então, assim como tem essa parte que não tá nem aí, que quer mais que a gente se lixe, tem a parte que tá do nosso lado. E é uma grande parte.